Chegou o momento de fazer aquele balanço de 2021, deixar pra trás o que foi negativo e não somou nas nossas vidas e projetar um ano cheio de realizações e conquistas. Nesse dia 31 é quase impossível não encontrar uma pessoa que não esteja sonhando com um 2022 repleto de saúde e alegrias. Neto Mota ouviu o Maceioenses sobre as expectativas para o ano que começa. Nem só de boas melodias o ano de 2021 foi feito, mas o que é que o Maceioense e o turista esperam para 2022? A gente veio saber aqui na Orla. Eu espero para 2022 muita saúde, né, principalmente, muita paz, harmonia que ninguém está tendo, né, e para minha família prosperidade, saúde, e o que a gente precisa mais é ter amor próprio, né, que quase ninguém tem, né, amor próprio. Mas eu preciso muito da saúde, né, porque a saúde está em primeiro lugar. Felipe, me explica, você passou um 2021 visitando várias unidades hospitalares, hospitais aqui públicos, e a gente acredita que está de fora, que você tenha ressignificado alguns conceitos. Quais os sentimentos que você, que acabou ressignificando por causa dessas suas visitas às unidades hospitalares e ao seu projeto? Olha, Neto, 2021, para mim, se resume em reflexão. Eu acho que foi um ano para a gente parar, para pensar, para refletir sobre o amor. Eu vivi muitos momentos difíceis, né, e o meu sentimento hoje é esse, é que 2021 foi um ano para a gente parar, para a gente aproveitar cada momento, para a gente amar mais e refletir. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós temos a certeza que nada é impossível para o nosso Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo difícil, mas o Senhor, ele disse para cada um de nós, eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Então, vamos acreditar que dias melhores chegarão. Esperamos saúde, né, paz para todos e que essa pandemia passe, né, que estamos sempre em fé em Deus aí, para que tudo venha dar certo e essa pandemia passar o mais rápido possível e muita felicidade para nós. O que eu pretendo para 2022 é continuar o projeto que eu venho iniciando em 2021 e que seja um ano de muita paz, muita saúde e que Deus possa me abençoar mais e mais, que eu possa, que Ele possa me capacitar para continuar esse projeto nos hospitais. Aqui da Orla de Maceió, aguardando as boas melodias que 2022 pode trazer Neto Mota. Música Música Música